Boa tarde galera, hoje temos uma coisa especial, uma homenagem para o Ingo Hoffman, muita gente não deve nem conhecer o cara, mas um dos caras mais velhos, um dos mais velhos com certeza, conhece bem, o Ingo começou com esse Fusca aí, eu estava em Interlato no dia que ele correu pela primeira vez, o preparador era o amador que era amigo nosso, amigo do meu pai meu, era um cara bem dozado e preparava bem o Fusca e ele ganhou a corrida em cindelados e o carro era dessa cor, era branco com os maralamas roxo e tinha essas propagandas, eu procurei fazer uma réplica o melhor possível e ele, ele depois de começar a ganhar algumas corridas de Fusca e tal, ele foi evoluindo, fez umas ou duas corridas e foi parar no Opala, nas corridas de Opala, que veio a ser o Stock Car no futuro, ele foi para a Fórmula 1, correu uma época na Fórmula 1 lá, mas infelizmente o Cooper Super não era essas coisas, então ele não conseguiu me dar coisa, eu estou roubo, desculpa, ele voltou e foi o rei do Stock Car, ele ganhou tudo, era o Hamilton do Stock Car, o Richard Super Pet da Nascar, ele tinha as melhores rodas, ele ganhou quase todos os campeonatos, ele tinha, foi um sucesso total e esse Fusca quando eu vim, em 1972 eu tinha 21 anos, 22, 21, eu ia fazer 22, eu tinha 21 anos, eu era moleque, ele também era moleque, ele também devia ter essa idade, por aí, e eu fiquei doido com esse carro, achei ele lindo, esses paralamas que vocês estão vendo aí, ele era o dobro de tamanho, eles aumentaram o paralama, fizeram um paralama muito maior, eu não sei se vocês já chegaram a ver isso, os caras aumentavam os paralamas dos Fuscas antigamente, era muito legal, então agora que eu estou fazendo uma corrida em Sartê, do Fusquinha, que é o N100, né, ele está meio mexidinho, estava uma dor, deu uma arrumada nele, o Igor guia bem, teve que fazer algumas de Verstappi aqui, umas barbaridades e tal, para conseguir passar, mas na média ele andou bem, ele conseguiu andar bem, ele se recuperou, perdeu lugar, ganhou, foi o Igor, e outra coisa que ele é muito, querido no meio, querido no meio automobilístico, é que ele trabalha com ONGs, ele ajuda a gente necessitada, eu não sei exatamente qual tipo, se são crianças, ou idosos, eu preciso até ver, depois eu dou um toque, mas ele tem uma, ele tem uma, uma ONG que ele ajuda muita gente, eu preciso me informar mais que eu, não sei, então eu estou querendo mostrar aqui uma forma, um carrinho que fez muito sucesso, e um grande piloto brasileiro, talvez um dos melhores pilotos brasileiros que nós vivemos, e ele era um cara sensacional, podia ser um puta piloto, um puta chato, não ia ter muita graça, eu conheci muitos pilotos que andavam bem, mas eram pentelhos, eram pentelhos, arrogantes, metidos, enquanto outros eram maravilhosos e super legais, nem de tudo, né, como em todo lugar, tem jogador de futebol legal, tem jogador de futebol que não é, e aí, e o Fusquinha, ele é metido pra caralho, né, mas ele vem balançando, é difícil pilotar essa porra aí, não dá pra comparar com os outros carros, mas você vê, os outros tem alpine, tem os puta dos carinhos, bem mais modernos, não sei o que, o carro atual, então, é, é duro, cara, conseguir ganhar, eu saí em último, hein, eu saí em vigésimo, e cheguei, e vamos ver que lugar que eu vou chegar, porque eu não sei ainda, mas eu tô achando que eu tô em segundo agora, e tem esse terceiro aqui que já tá me passando, aí, tá vendo, aí, mas já fui pra terceiro, e pior que tá no fim da corrida, cacete, será que eu consigo recuperar alguma coisa? Aí, aí, já que comiu, o cara espalhou, olha, espalhou, aí eu fui pra gente, me jogou na anagrama, isso é normal, então, abriu muito, eu acho, e já vem dois babando atrás também, esses patrocinadores, esses patrocinadores, eram da época, e eu não tinha esses logotipos, eu tive que, que ver fotos antigas, mas ele tem o logotipo que fica em cima, que dá, do, do, do crédito, é um logotipo esquisito, pra caramba, porque não tinha tamanho, eu vi, eu vi só uma bolinha pequenininha numa foto, que, que tem no, que, que eu vou colocar na, 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 na abertura do, no vídeo, e, aí, eu tive que desenhar na mão, meio, pra, pra deixar igual, né, e, aí, eu fiz, eu, mais algumas coisas, esse crédito em cima era no vidro, mas não dá pra escrever no vidro, porque, os japoneses não querem, ganhei a corrida, eu tô falando aqui, nem notei, eu passei o cara, e achei que, passei que, Vargas também, e o volante, Fórmula 1, que era do Elvis, também saíram pra pros senadores, é isso aí, galera, um abraço,